Salve gloriosos, me chamo Marcos e venho trazer mais informações sobre o Botafogo, se você é novo por aqui já se inscreva para não perder nenhum vídeo. O Botafogo entra em disputa com outros clubes brasileiros por Agostinho Almendra, o volante de 23 anos atua pelo Boca Juniors e é considerado uma das maiores promessas do futebol argentino. O Botafogo já estuda a contratação do Meia, o clube alvinegro deve fazer uma proposta oficial, pois agora tem o aporte financeiro de Textor e precisa trazer um volante para suprir a vaga de Patrick de Paula que está lesionado. O jogador estava acertado com Raio Valecano da Espanha, tinha assinado um pré-contrato, mas algo deu errado e os espanhóis desistiram da contratação, agora o volante está livre no mercado. Almendra não quis renovar com o Boca ano passado, pois seu objetivo era sair do clube, após assinar um pré-contrato com o clube espanhol ele foi afastado do grupo principal, o jogador é desejo de muitos clubes pelo seu grande talento. E aí torcedor alvinegro, você aprova a contratação de Agostinho Almendra? Comente logo abaixo sua opinião, voltamos a qualquer momento com notícias do fogão.